Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre acessórios para o verão como deixar o look de verão muito mais interessante atualizado com o que todo mundo tem usado e tem feito muito sucesso então vamos lá Vou começar pelo acessório que está bombando, gente o lenço de cabelo inclusive eu usei já essa tendência no Rock in Rio foi o meu segundo look e bombou muito, a gente gostou muito inclusive o lenço é da C&A, maravilhoso tem outras opções por lá também que eu estou de olho, quero mais lencinhos mas eles estão sendo utilizados em todos os looks as fashionistas já estão usando e abusando faz tempo e agora está caindo no gosto da galera esses dias estive no shopping e vi bastante gente usando e as formas que eu mais tenho visto, que eu mais gosto é ele amarradinho na cintura, faz um look lindo estou louca para reproduzir esse look para vocês então amarradinho na cintura, fica muito incrível usando na bolsa, a forma que eu acho que a maioria já tem interesse de usar e é a forma eu acho que mais fácil e tem vários jeitos de você usar na bolsa várias opções, dá até para fazer um gente, parece que o lenço pertence à bolsa fica incrível, vou deixar aqui para vocês amarradinho na bolsa, no cabelo em diversos jeitos fazendo um coque e amarrando lenço usando como bandaninha várias formas, tem gente que está fazendo tipo um chapeuzinho amarrando aqui usando óculos é o must do fashionismo então lenço, usem e abusem que está muito em alta e fácil de encontrar também acho que em qualquer lojinha que você entra agora você encontra o lenço outra coisa que eu tenho visto muito são as bolsas de palha e principalmente as bolsas de palha incluídas nos looks casuais então no dia a dia ao invés de usar qualquer outra bolsa você usa uma de palha eu tenho visto muito isso fica muito legal principalmente se você associar a bolsa de praia com pantalonas pantalonas fluidas pantalonas mais estampadas a bolsa de palha vai trazer aquele ar ali do verão vai trazer a informação de que aquele look é um look fresco de verão e fica muito legal eu tenho visto muito inclusive associado com a alfaiataria muita gente tem usado aproveitando que eu estou falando da bolsa de palha vou falar também do chapéu ele atualiza qualquer look e traz aquela cara de rica gente, não tem como você montar um look com chapéu de palha e não ficar a cara da riqueza então eu usaria muito e já usei tem look meu bem antigo dos outros verões que eu já utilizava chapéu de praia e já quero fazer minha viagem para a praia novamente para poder usar bastante do meu mas dá para usar em looks de praia eu vou deixar uma foto do meu aqui e outras fotos para vocês e uma forma que eu usaria muito também é com uma alfaiataria mais clarinha no cru, no branco e em passeios diurnos então você vai visitar um parque você pode colocar um chapéu vai ficar super elegante se você vai eu falo muito aqui um passeio que eu amo fazer no verão é tomar o café no Forte de Copacabana porque é o ar livre depois você consegue ficar ali na brisinha do mar eu adoro e é um ótimo passeio para você usar o chapéu inclusive eu já quero fazer para montar um look bem lindo para vocês então fica muito legal para passeios dia a dia para viagens se você vai viajar para a praia depois a tardezinha foi a praia cedo a tardezinha vai almoçar vai lanchar na orla coloca o chapéu vai ficar muito elegante e a cara da riqueza um outro acessório que está sendo muito utilizado gente que eu tenho visto já esse movimento são os colares maiores então não é a corrente a corrente ela está usando ainda porque muita gente usa com mix mas agora o que está em alta são os colares maiores e principalmente com materiais mas vamos dizer assim naturais então tenho visto bastante pedras colares com pedras está muito bonito tem um verde que eu vi gente lindíssimo vou tentar achar a foto para vocês eu já quero os colares de pérola também estão super em alta com conchas utilizados em mix sozinhos no look de praia no look dia a dia eu sei que colares gente extremamente em alta e os colares maiores e acredito eu que veremos a volta do maxi colar tá porque gente esses dias eu dei uma passada assim na Zara em frente e já tem muito maxi colar esses dias vi também nascerá algumas opções então acredito que as marcas já estejam trazendo aí né lá de fora provavelmente está sendo muito provavelmente não está sendo usado no Pinterest é o que mais tem são esses looks com colares maiores mas acredito que o maxi colar em breve vai estar de volta será? você usaria? me conta aqui embaixo finalizar os acessórios vou falar de calçados quais são os dois calçados que eu estou vendo mais uso primeiro de tudo são as rasteirinhas então muita rasteira eu vejo muito a de flor que tem uma florzinha aplicada está sendo muito utilizada e várias marcas acredito eu que alguma marca de fora tenha feito e tem várias marcas se inspirando e eu tenho visto muito looks com ela inclusive eu sempre falo aqui para vocês que aqui no Rio é muito quente e o que eu faço para conseguir ficar mais elegante no verão é usar e abusar de saia longa de vestido porque deixa a gente um pouco mais fresca e aí eu sempre uso o que? rasteirinhas no pé com uma bolsa maior para trazer aquela informação de mulher super elegante então as rasteirinhas estão super on a de flor é a que eu mais tenho visto e a de H são as assim maiores apostas agora para o verão então se você estiver procurando dá uma olhadinha nesses modelos porque estão muito em alta e fáceis de encontrar também inclusive as peças que tiver link eu vou deixar aqui para vocês no comentário inclusive tem algumas peças dessas no meu radar que eu estou querendo apostar agora para o verão então tem uma listinha e estou comprando aos poucos espero até novembro de dezembro no máximo início de dezembro finalizar minha lista de itens para o verão para conseguir multiplicar meus looks enfim então vou deixar a H aqui mas tem um modelo na Rene eu acho que é 69 reais gente e é ótima então vou deixar essa indicação para vocês se tiver link eu deixo aqui ainda falando em rasteiras eu tenho visto muito as rasteiras com tiras mais grossas então basicamente as papetes elas continuam em alta agora no verão ela dá aquela acelerada aquela crescida no uso na utilização e nos looks que a gente vê porque elas ficam muito elegantes porque trazem ali uma informação às vezes um peso um contraponto para o look às vezes você usa uma roupa muito fofinha e aí você traz uma papete mais pesada ainda que rasteira ela dá uma informação para o look dá um contraponto legal e traz aquela interessância para o look ela adora falar essa palavra interessância e para finalizar as sandálias em sandálias o que eu tenho mais visto são as sandálias em tiras e sandálias em bloco então bloquinho continua usando muito principalmente as de tirinha todas as lojas tem esse tipo de sandália porque realmente está usando muito e fica mais leve mais tranquilo de usar no verão e as sandálias com tirinhas e aquele salto meio que como se fosse o salto taça também tem usado muito cheia de tirinhas e o saltinho mais para o taça também é uma excelente aposta vocês vão ver muito vai ser fácil de encontrar e fácil também de combinar agora no verão e é isso então gente eu fiz esse vídeo bem rapidinho como um guia para vocês entenderem o que está em alta muitas dessas peças vocês já conseguem buscar aí no guarda roupa de vocês dá uma olhada com carinho provavelmente você já tem algumas dessas peças eu já tenho bastante inclusive tenho que atualizar algumas coisas mas está sendo muito mais fácil de encontrar no meu guarda roupa alguns itens coisas que a gente já tinha por exemplo o colar eu tenho alguns colares maxi colares aqui então se voltar gente eu já tenho umas opções bem interessantes já tinha investido no de pérolas então dê uma olhadinha aí no que você já tem e aquilo que você não tem mas que conversa bastante com a sua estratégia de imagem conversa com o seu estilo com o seu dia a dia procure investir aos pouquinhos dá uma olhada dá uma pesquisada invista porque vocês vão ver muito vai ser fácil de combinar aí com as propostas que a gente está vendo bastante no verão então a gente sempre pega uma inspiração então vai ser mais fácil de combinar e de encontrar também se você quiser comprar alguma coisa vai ser fácil de encontrar porque são peças que estão bastante em alta é isso se você gostou do vídeo não deixa de clicar no gostei isso me ajuda muito com a divulgação aqui do canal manda o vídeo para uma amiga que gosta de moda gente esse vídeo é facinho de vocês encaminharem porque está mais curtinho e vocês vão me ajudar muito um beijo a todas e até o próximo vídeo tchau tchau